O primeiro-ministro do Toro Matangruac e o Palácio e o Governo foi informado pela Presidente de Autoridade Raiwafon, Arsenio Bano. Se o Governo tem, quando a casa não tem uma ideia, foi o impacto pela Presidente de Autoridade no serviço. A Presidente de Autoridade não é a imunidade. O Tribunal de Contribuição não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é a imunidade. O parlamentar é a imunidade, o ministro é a imunidade. Nem se é a complicação barata. Não é lá. Lá foi um partido. Também tem a parte do princípio que é a presunção de inocência. Então vou tirar aí o caso de bala. O Dr. José Luiz Guterres, o que vai? Não sei o que eu falei. Já tem o caso de bala que o Tribunal absorve. Só que ele tem a sociedade, mas que é habituado. O castigo é antes do Tribunal. Não, não é lá o problema. Não é mais conjuntura política. Eu vou dizer até, não é? Não é só o IDOLUK, não é? E a colegação IDOLUK. Ou em colegação, não é? E a outra situação, não é? E a situação, não é? E a gente adapta a situação política do país. Tem situação mais. Bucar consenso, bucar entendimento. A gente resolve problemas sem provoca sobressaltos. Entretanto, o presidente da autoridade, Raioane Caso e ela Tribunal, no Cebolo Banheira, precisa ter mandado notificação. Në BIH, Jacinda Gonçalves, Zuaniko Pinto, Gjemen.